Olá, bem-vindo à edição do Hora de Notícia nesta segunda-feira 4 de junho. A sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. Na nossa edição de hoje a gente mostra detalhes de um apartamento que acabou pegando fogo no centro de Caratinga. Os bombeiros militares foram acionados nesta ocorrência. Um motociclista perdeu a vida em um acidente registrado em São Domingos das Dores. Hoje pela manhã combate ao tráfico de drogas em Santa Bárbara do Leste. Então foi realizada a abordagem a ele de frente à residência desses dois indivíduos. E logramos êxito em localizar com o mesmo dois tablés de maconha e a quantia de R$ 762. Um homem que estava desaparecido foi encontrado assassinado em Manhumirim. Uma cegunheira tombou com 11 veículos em trecho da BR-262 em Realeza. Amanhã acontece em Caratinga uma palestra que será administrada pelo empresário Romeu Zema. Além do assunto empreendedorismo, o empresário também é pré-candidato ao governo de Minas. Uma pessoa que começou em Araxá com quatro lojas apenas, herdou o tipo da família, uma loja familiar. E durante a gestão dele ele entregou a loja para o grupo com 430 lojas. O presidente Michel Temer anunciou o novo presidente da Petrobras. Escolhido hoje como interino, Ivan Monteiro. E a gente fala também sobre a possibilidade de mudança na política de preços de combustíveis no país. E os postos que não abaixarem o valor do diesel podem ser multados se não repassarem este desconto. E aos poucos a rotina vai voltando ao normal na ceasa de governador Valadares após o fim da greve dos caminhoneiros. Que não vai ter exploração de preço pela escassez de trabalho, né? Que a gente não conseguiu trabalhar esses dias todos. Ainda em governador Valadares, a polícia apura um homicídio. Um homem foi morto a tiros. Realmente houve a luta corporal antes, mas infelizmente ele não conseguiu se desvencilhar aí do autor. Tem os preparativos para a Copa. E será que o brasileiro vai mesmo vestir a camisa e torcer pelo time? Estou aqui preparado para receber a nossa clientela. Já é a terceira Copa que a gente participa. E hoje é dia de futebol, é dia de atualizar o placar. Estas e outras notícias você compere a partir de agora. E hoje é dia de futebol, 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 é dia de futebol. Legenda Adriana Zanotto